Bebe, tenta bebe, tenta bebe Tenta bebe Tenta bebe Tenta bebe Tenta bebe Pode parecer que não conseguiu, não tem o Victor Imor, não tem o Walter Você pode me dar um agora Você pode me dar um agora Você pode me dar um agora Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui 1, 2, 3 Há aqui, aqui, aqui Há aqui, aqui Há aqui Há aqui Há aqui Câ interessante O Walter O Walter O Walter O Walter O Walter O striking Em O Obrigado.